Era o único cara que eu vi, o cara com 12, 13, 14, 15, 16 anos, os profissionais descer da concentração e ficar na tela olhando o jogo. Era quando o Ronaldo jogava. A tela ficava lotada, né, Bolívia? Olhar o Ronaldo jogava. E o que ele fazia no profissional, fazia na base, elástico, batia a falta, fazia uma coisa que ninguém tava vendo, pifava, olhava pra lá. Só que é o seguinte, eu sempre digo, eu era um jogador normal. Tu jogar com esses caras, porque assim, o Ronaldo, tu não entender ele, tu prejudica ele, né, prejudica. Porque ele, o cara toca uma bola nele, ele só fala, ei, abre a perna e te deixa livre. Se tu não for, tu olhava pra lá, toca pra cá. Eu tive que, eu ficava tenso. Ficava, o que você vai fazer agora? E ele ainda, ele pode fazer coisas que os outros não podem. Uma vez eu lembro que ele tocou uma bola em mim, eu movimentei, ele falou, meu, eu falei, vamos lá, mas não tinha como, tinha dois na frente. Não, não, eu consigo. Tipo assim, né. Vai ser dois, eu vou dar um gancho, acabou, entendeu? Diferente. Diferente.